O que é isso? O que é isso? Estou aqui! Uau! Como chegou aí tão rápido? Aqui caiu! Aqui caiu! Oi caiu! Oi caiu! Oi caiu! Você acabou de... Não! Somos genes lembra! Ei, Jeffrey! Jason, querem pregar umas peças? Ei, mamãe! Venha ver esse espelho Ok Sua vez, Caillou! Obrigado, Jeffrey! Vem ver, mamãe! Oh! Espere um momento É uma janela Muito espertos Papai, pode cuidar da mochila do Jason enquanto irmos ao banheiro? Claro Obrigado por cuidar da minha mochila Foi rápido De nada, Jason Obrigado por cuidar da minha mala Pode me dar ela Jason, não acabei de te dar sua mochila? Não, nós só voltamos agora Droga! Sinto muito, Jason Não sei para quem dei Aqui! Eu acho... Ah, claro! Jeffrey! Ah, boa pegadinha! Ei, Rose! Quer conhecer meu amigo? Meu nome é Jason Jason! Sou eu Quer ver uma mágica, Rose? Jason! Tcharam! Jason! Jason! Tudo bem, Rose! Eles são gêmeos, viu? Eles parecem iguais Ah! Meu nome é Jeffrey! Jason! Jesus! 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 Meu tio me deu isso no meu aniversário Uau! Podemos fazer várias pegadinhas com isso Eca! Qual deveríamos usar primeiro? Eu não sei Por que não decide, Caillou? Hum... Oh! Hum! Vai! Vai! Nossa! Muito engraçado, meninos Oh! Oi, Léo! Oi, Caillou! O que estão fazendo? Temos ameduins, papai! Gostaria de um pouco? Pra mim? É muito gentil de vocês, Caillou! Obrigado! Vocês me pegaram! O que estão? Tchau! 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 O que? Ah, não! O rato? Tudo bem, Rose. Não é real. É brincadeira, Rose. Viu? Venha, Rose. Tenha uma ideia. Ah, ali estão. Olá, Rose. Caio. Oh, olá, Léo. Olá. Vovó, gostaria de tomar um suco? Oh, mas claro, Caio. Estou com um pouco de sede. Rose, quer me ajudar com os cubos de gelo? Gelo! Gelo! Muito obrigada a vocês dois. Oh, 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 nossa! Foi uma pegadinha? Sim! Uau! O que fazemos primeiro, Clem? Ski-ball! É meu favorito! Né? Podemos? Claro, Caio. Vamos! Uhul! Bom arremesso, Clem! Caio, é seu arremesso final. Respire fundo. Respire fundo. Muito bom, Caio! Parabéns, Caio! Demais! Mal posso esperar para usar minhas fichas. Não gaste todas de uma vez. Corrida até o tromba-tromba, Caio! Irei pegá-lo por isso, Caio! Irei pegá-lo por isso, Caio! Hum! Uau, crianças! Foi ótimo! Devem estar com fome! Bem, o que gostariam? Hum... Vamos ver o que conseguimos com isso! Air Hockey! Sim! Ah! Muito gelado! É um milkshake muito gelado! Oh! Mini-golf! Vamos! Uhul! Uhul! Mire bem reto, Clem! Não bata forte, mas não muito fraco também! Quase lá, Clem! Uma batidinha e pronto! Uma batidinha e pronto! O que foi, Caio? O palhaço é assustador pra mim! Quer brincar de outra coisa? Não! Tudo bem! Vamos terminar! Isso aí, Caio! Você consegue! Uau, Caio! Acertou de primeira! Conseguimos, Clem! É! Vamos pegar nossos prêmios! Clemios! Ah, sim! Quase esqueci! Uau, Caio! Você gostou do dia? O melhor! Era um dia especial na família do Caio! Era aniversário da Rose! E todos estavam lá fora aproveitando o sol e tendo uma festa! Mamãe! Mamãe! Posso ir brincar no castelo inflável agora? Ok, Caio! Mas tenha cuidado! E não esqueça de tirar os sapatos! Mas não quero tirar meus sapatos! Melhor fazer o que falam, Caio! Hã? Caio se divertiu muito no castelo inflável! Mas as outras crianças ficaram mais agitadas! Ei! Ei! Pare! Ei! Ei! De volta ao solo em segurança, Caio procurou outro jogo pra brincar. Ei, Caio! Tudo bem? Caio fez cara de coragem. Afinal, havia outras atividades pra ele. Ei! Vamos brincar de colocar o rabo no burro! Caio e seus amigos brincaram de colocar o rabo no burro! Eles ficaram tontos! Léo, não é aí que o rabo no burro! Léo, não é aí que o rabo fica! Ok, ok! Tente você, Caio! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não é onde o rabo fica também! Ei, olha! Eles estão trazendo o bolo! Ok, agora crianças, juntem-se! Rosi, não esqueça de fazer um pedido! A Rosi fez seu pedido de aniversário e soprou suas velas de uma vez. E então... Que tal alguns presentes? Oh, eu primeiro, eu primeiro! Posso, mamãe? Ok, Caio. O que você tem? Aqui, Rosi! Feliz aniversário! Rosi não podia acreditar! Seu próprio ursinho de pelúcia! Ursinho! Muito bem, Caio! Que lindo presente! Mais uma coisa, Rosi! Querida Rosi, feliz aniversário! Tenha o melhor dia com o amor de seu irmão Caio! Ah, Caio! Que lindo! E tão bem escrito! Não é legal, Rosi? Ei, crianças! Hora da pinhata! Ah! Rosi bate primeiro! Vai, Rosi! Foi o melhor aniversário da vida da Rosi! E Caio se divertiu muito também! Tchau! 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 Tchau!